Existe amor em SV O labirinto misturou Onde os cafetes gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com o doce São Paulo é um congê Porque são flores mortas Tão lindo, lindo, arranjo Arranho, lindo, feito pra você Não existe amor em SV Os vários estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade ensina Eu vou na minha vida Emborra a folgada em seu próprio Mato de ferro Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Enquanto tem uma nuvem E uma capa escola E uma capa escola E uma capa escola E tem um malho divino Não precisa morrer pra ver Deus 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 O labirinto O labirinto místico Onde os grafites lidam Não dá pra descrever Não precisa morrer Tem um mal-linda Tem uma lima-linda frase Tem um postão novo Cuidado com você Cuidado com você São Paulo é um burguê São Paulo é um burguê NÃO EXISTE AMOR EM ESSE PÉ Histórias que estão cheias de almas tão vazias A ganância, a vida, a vaidade recita Levou da minha vida e morra a folgada em seu próprio nome de fé Aqui, ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra mim, Deus não precisa sofrer pra saber pra você E quando tu tens que me despegar na cabeça Não brinca no esquina e deu dói de vida Não precisa morrer pra Deus E promocie em seus próprios NÃO EXISTE AMOR EM ESSE PÉ Não precisa morrer pra restaurar pra vocês Fioram! 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 Franja, um pouquinho de luz aqui pra mim. Coisa de 5 segundos. Só um pouquinho. Um pouco de luz nas pessoas também, só um pouquinho. Rapidinho, peço desculpa. Mas, como a gente falou, a gente tem feito, hoje é o terceiro dia dessa apresentação. Aqui. Não é um juque boxe, a gente não é robô. E... Irmã, você que gritou fora temer, que pediu pra gritar, se eu fui rude com você, eu te peço desculpa. É que já tá no meu coração esse fora temer. Tá? Eu só queria apresentar ele. Porque eu nunca tive esse momento de homenagear ele. A gente já se conhece há 20 anos e eu tava nervoso. E eu te peço desculpa, mas a gente tá junto em intenção. Tudo certo, tudo da hora, porque a gente é assim. A gente é povão. E povão resolve assim. Na pontinha da laje, se não tiver bom, resolve na rua. Resolve na calçada, porque resolve com amor. Mais uma vez, a gente sempre vai estar junto em intenção. E é isso que é o que move a parada. Franja, vamos voltar àquele clima, àquele ambiente. Que a gente estragou vários casalzinhos aqui, que tava rolando uma parada. A gente é isso, mano. Mais uma vez, obrigado, Sesc, pelo convite. Mais uma vez, obrigado, Ale Brigante, Giovanna, Karina. Pessoas que tão ali. Eu vi seu filho, eu vi seu filho, eu vi. Um beijo pro seu filho. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. É... Mano, mais uma vez, eu queria agradecer... Aproveitar pra agradecer rapidinho ao Marcelo Cabral, que fez a produção também do Nó da Orelha e do Convoque Segura. E todas as pessoas maravilhosas que esse cara me apresentou. E... De verdade, gente. Porque, ó... A vida é assim, ó. É rapidinho. Hoje eu tô aqui. Amanhã eu não tô. A gente não sabe. A gente só sabe o dia que a gente nasceu. Então, tem prazo de validade. Mas o pai lá é tão bom que não deixa a gente saber que ele dá uma oportunidade. Eu quero aqui, em vida, mais uma vez, agradecer uma pessoa de tantas pessoas que mudaram a minha vida, que é o professor Daniel Benjamin. Meu pai e minha mãe estão na casa. Eu amo muito, muito vocês. E é esse povo aqui, o povo de vários lugares, desde Miliana, 25 anos atrás, quando eu cantava pra 5, 6 pessoas, que trouxeram nós hoje aqui. Porque não se deixa levar por holofote. A gente tá no corre desde as 6 da manhã e é todo dia. A gente agradece a todo mundo, a Deus maravilhoso, que hoje a gente tem uma condição de chegar pra minha mãe. Mãe, o que que... A senhora quer um agasalinho? O que que a senhora quer um? O que que a senhora quer? É isso, gente. É um rolê completamente independente. Juninho tá ali, tem um CD, tem um negocinho, mas tem tudo de graça pra baixar também na net. É um ajudando o outro. Cada um no seu forno, sem massagem. Tá? Mãe, emoção forte, da cana, lasca a três doses, chamou-lhe a costila de posse, foi a tua remar. Numa pureza tão grande, olha amor e o lacrimejante, que toque a lantejou lá, no globo ocular. E se a vida é assim tão boa, podia que a gente chora à toa, quando começa a remar. Sague na missão, busque na loja, é rolê da russa com a sorte, a placa, a percura, o umbego, chapares, majoral. E no clássico feroz da cidade, até o mais. E você te sabe, que o sonho do canto é jogar. DJ Marco, por favor, não tenha conseguido trabalhar hoje, tio! Eu podia ter feito uma música popular sofisticada, eu tinha estado numa escola há seis anos, eu podia fazer uma música sofisticada, trazendo aquilo pra o samba e tal, mas eu preferi uma posição apocalíptica. Eu parti logo pra uma coisa completamente radical. Eu estava louco, mas também estava seco. Eu estava louco, mas também estava seco. Seja que você quiser. Aí,不同 do homem embalada, eu���mi cuirinha terra, eu vou tá louco, Inspira fã do ar, que ele é Ferreira, não é de Augusta Verso mínimo, lírico, de um universo lírico Cada maluqueiro tem um saber empírico É bem forte, pode emprego Ui, manciê, ferreiro, viagem, sabotagem É que eu sou filho de Siraê Se a capa ainda tá assim, meu povo tem sangue e mente É naufraga, se nivela, entrando no ar Na mesa de Paris, se esgotem, aqui é de rock Não, cala a boca dos rock Pois que calma a mãe de ódio, exala o aroma da morte Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Se terno e gravata, tanto é gravata Se pegar com a filha, escutou no fim É o céu, tá bom, tá pequeno, esperando você É o céu, tá bom, tá pequeno, esperando você Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar Se terno e gravata, tanto é gravata É o céu, tá bom, tá pequeno, esperando você É o céu, tá bom, tá pequeno, esperando você Eu estava louco Eu estava louco, mas também estava cedo Cedo, cedo, cedo Uma bola pra ajudar o país, pra fundar Geração que não só quer na pôr Pra fumar, milianos Machéron me desengano Casa, cacetete, eu te corto e mando Alguém Lá de fulguras reis Numa chuva de fumaça, só vinagre mata a sede Novas embalagens pra antigos inteiros É com o som da direita Pensa esquerda, vira peixe Os rines, olha e corinha Me afaste de abolir Quem não tem cor, não sai na volta O mobilélito, o motor de drink Tem só fugir, foi lá que eu vi Sem a pacete, eu tenho a ornola Deus agode, vamos aí É a esquima, é a esquima Lá de fulguras, é uma esquecida A cor da minha pele, eu sei, bem, quem acredita O que a serpente é pra maçã O que a dação repede pra mim É que a pele de um irmão Mais caridinha malícia Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem água pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se voltar De terno e gravata, a cor vai agradar